O Diogo, um enfermeiro encontrado, morto no hospital da Zona Norte. O enfermeiro foi encontrado, morto no banheiro do hospital por uma zeladora que fazia limpeza de uma das alas do período noturno. A polícia, Diogão, ainda não tem muitas informações sobre a causa da morte e vai investigar o caso. Tem a sonora aí, né, João, do delegado Hernande César. Não chegou? Não chegou a sonora. Mas daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes, mais informações. Segundo a família Gessiel de Paula Moraes, 38 anos, era enfermeiro desde 2011 no hospital da Zona Norte e não tinha nenhum problema de saúde. Que coisa, que situação, né, Diogão? Pois é. Meu Deus do céu. Será que aconteceu? A polícia, se o IML levou, eles vão fazer uma autópsia. Sim, com certeza. Não foi encarado de imediato como morte natural. Não, não foi. No primeiro momento, não. No primeiro momento, não. A polícia não tem 100% de certeza, na verdade. Exatamente. Quando não tem 100% de certeza, diz o protocolo que deve ser feita uma perícia. Exatamente. Então vai ser feita uma perícia para verificar certinho o que aconteceu. É, o delegado Hernandes César Alves, né, vai acompanhar com certeza os detalhes sobre a morte, então, do Gessiel de Paula Moraes, 38 anos, Diogão. E agora mais detalhes, as informações com o delegado Hernandes Alves sobre a morte, né, desse enfermeiro, né, para saber o que que ele foi, o que que ele coletou lá no local, né, Diogão? No banheiro do hospital. No banheiro do hospital da Zona Norte, né? Vamos ver. É, vamos lá. Coloca no ar. Em princípio, uma morte natural, uma morte que vai ser constatada aí por meio de perícia técnica, o corpo foi encaminhado, está sendo encaminhado ao IML, e aí o médico legista vai dizer ali qual foi a causa da morte, se eventualmente foi alguma ingestão de alguma substância, alguma, alguma substância que a vítima acabou ingerindo ou ministrando, né, nela própria, enfim, isso é objeto ainda de análise de perícia com exames complementares para verificar aí qual foi a causa da morte. Até por isso a importância da presença do delegado aqui no local. Sim, foi isolado o local, até porque a administração do hospital tinha dúvida com relação à causa mortes, então, motivo pelo qual o médico achou melhor o corpo ser encaminhado aí para o IML, tanto que também houve a ocorrência, né, a polícia chegou no local, foi isolado, e aí nós viemos para verificar o local, constatar o que, a situação em que o corpo se encontrava, juntamente com a criminalística, o IML, também, então, todos os exames vão serem feitos, as perícias, e aí para a gente constatar o que realmente aconteceu e qual foi o motivo da morte da vítima. É, Diogo, mas vamos agora aguardar, então, para ver aí o laudo do IML, né, Diogo? É, o laudo do IML, a coleta de informações. Exato. Saber o que causou a morte desse enfermeiro, aparentemente um rapaz, um rapaz jovem. Sim. Né, Vanda? Morrer dentro do hospital, né, se tivesse mal súbito, se bem que quando... GCL de Paulo Moraes, 38 anos. 38 anos, 38 anos, 38 anos, 38 anos, 38 anos, os pesos da família ainda estão no momento... E vamos aguardar o laudo, né?